Música Nesse momento nós estamos chegando aqui, esse aqui é o suspeito de ter feito uma atrocidade com uma jovem, uma senhora na região da zona sul de Teresina, queimou, ela viva na região da Vila Irmã Doce Portanto, está dando entrada, os policiais estão conduzindo aqui para a central de flagrância E nesse momento vamos aqui falar com o agente de polícia, Lourival Lourival, foi difícil prender o acusado de ter queimado, segundo as informações, a jovem senhora foi queimada viva na região da zona sul de Teresina A prisão desse elemento, conhecido como baiano, foi difícil? Não, não, ele não reagiu, não teve como reagir, a gente já vivia monitorando ele já há bastante dias dentro do acontecido E aí o delegado que está presidindo o inquérito, o delegado Danube, pediu a temporária dele de 30 dias e o juiz concedeu E agora ele vai ficar os 30 dias aqui e eu acho que possivelmente depois venha a preventiva Porque o inquérito está sendo muito bem feito, ele emitiu muito, ele caiu em várias contradições Os policiais acreditam que ele tenha feito essa atrocidade, tenha queimado a jovem senhora ainda viva? É, foi o que relatou a perícia, né, que ela foi queimada viva Ele foi encontrado ainda, ele queimou ela com pó de serragem Ele é macineiro e o material que foi encontrado com o corpo, o mesmo material que tem, que ele trabalha E ele foi visto jogando o material lá Ele foi visto? Na hora que ela... As testemunhas? Sim, perfeitamente, na hora que ela morreu E como era o dia a dia dele, o que realmente aconteceu? Rapaz, segundo os depoimentos que estão no inquérito, ele tinha um caso com ela Ele tinha um romance, né, ela era casada, mas tinha um caso com ele Segundo o que consta no depoimento Tá aí, portanto, essas são as informações, o nome dele completo? É José Carlos Oliveira Pacheco, o baiano O baiano, portanto, está sendo conduzido aqui para a central de flagrantes O baiano são as pessoas com uma vida O bateiro apreço, você conheceu o trabalho As pessoas com um brimbo O cabeça, o bateiro apreço, o bateiro apreço O cabeça, o bateiro apreço, o bateiro apreço E o bateiro apreço, ele foi encontrado o bateiro apreço Aça de clã do que a cidade está aqui, a cidade está aqui Sim, é um caso que você está ficando bem Com o bateiro apreço Aça de alguns dois